Tá ficando, tá gravando Gravando aqui, matando o Kongun Servidor Azard Vamo lá, minha Elfa demora um pouquinho só pra matar o Kongun Vamo lá Ah, vamo matar a Elfa Vamo matar a Elfa Olha só que demora Vamo ver que esse lado é gravando Vai cair né Quase matando, tá quase, tá quase Foda-se, mas não tem uma despesa lazare Vai matar, vai matar, vai morrer Vamo ver 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 Olha que caiu Olha que bom Que caiu Calma Porra nenhuma Vamo ver Vamo ver O próximo servidor ai Aí eu volto Voltamos Vamo procurar o Kongun aqui Próximo servidor Opa, o Capudo aqui ó Achei o Capudo Como eu me entreguei todo eu vou ligar o boot aqui e deixo ele matando ai Não guarda um boot O bicho não toma dança, só toma miss, miss, miss Ele é meio garoto de matar Então quando eu tiver no final da vida eu volto ai galera, já volto Vou botar Quase matando o bicho não E aí E aí isso aqui, isso aqui, que bota hein, vamos para o próximo serve, a volta aí, mais um kundum, vamos ver o drop desse kundum, vamos lá, vamos lá, gravando aqui Junior, mais um kundum matando, vamos ver, se o drop é bom ou não, oito minutos para gravar, matar um kundum, oito minutos, ó, quase nove, nove minutos, ó que caiu, ó Lucas, só colocar o solar na frente que já vai, é, é isso que eu tô falando, fica ali um Argor, Argor Speed Gloves e um E-Plate Pendant Light, quantos minutos? Vamos lá, agora eu vou para o próximo aí, e já volta aí galera,